Depois de muita conversa, os vereadores decidiram manter a formação atual das comissões permanentes da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça tem Fuba como presidente, Fernando Milanês, vice, e os demais membros, Sérgio Dasac, Bosquinho, Bira, Zezinho do Botafogo e Felipe Leitão. A Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Administração Pública tem como presidente o vereador Dinho. Lucas de Brito é o vice. Os vereadores Raíssa Lacerda, Edson Cruz, Elisa Virgínia, Benilton Lucena e Marmute Cavalcante completam a comissão. O vereador Marco Antônio é presidente da Comissão de Políticas Públicas. Professor Gabriel é o vice. Os outros membros são Luiz Flávio, João Almeida, Chico do Sindicato, Djanilson da Fonseca e Eduardo Carneiro. Por fim, a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor tem o vereador Renato Martins como presidente. Raoni Mendes, vice, João Corujinha, João dos Santos e Santino são os outros membros desta comissão. Durante a reunião também foi definida a composição da Comissão de Estudos sobre a Reforma Política. Os membros titulares são os vereadores Benilton Lucena, Marco Antônio, Lucas de Brito, Professor Gabriel, Fuba, Elisa Virgínia e Raoni Mendes. Os suplentes são Marmute Cavalcante, Sérgio da Saque, Bosquinho, Chico do Sindicato, Zezinho do Botafogo e Fernando Milanês.